Explode o bagulho Super DJ Ronaldo, esse sim toca de verdade Arrebenta, papai Arrepia Super DJ Ronaldo, bota esse bagulho pra endoidar Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em me acabou Foi até bom te engordar, mas é o rock doido que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser sentir a pressão É só vir curtir o rock doido É só vir curtir o rock doido Foi até bom te engordar, mas é o rock doido que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser sentir a pressão Amor, tô tentando te ligar, se ela só tá dando desse seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no rock E por que você desapareceu? Eu tô no rock Eu tô no rock E é Super DJ Ronaldo, papai Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois pediu meu peru, quando viu o meu malante Tinha a loira e a morena disputando quem me ganha E eu fumando um baseado Depois mandei parar, não saia do empate Fazer espaço pra todas Quero do meu iate, vou tacar o peru nas duas Relaxa, relaxa Ficou ladinho em mim no ritmo, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, o ritmo, encaixa Encaixa, relaxa Relaxa, relaxa Encaixa, o ritmo, encaixa Encaixa, relaxa Já que venceu a beber Já que venceu a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que venceu a beber Já que venceu a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer N.J. Heilson Uma referência em mixagens no Pará Eu não sei que não vai te procurar Mas hoje não é bem teado sorte Mas eu só venceu a sofrer Me ensina, por favor Como é que pode Você me atirou no coração E eu parti diretamente O arco não apaga A saudade da cheia de amor A porra Já que venceu a beber Já que venceu a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que venceu a beber Já que venceu a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Vivo pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe Eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em me dar Eu tô chorando Mas vou superar Você tá brincando com quem só quer te amar Você não tá valendo um real O seu amor foi bye-bye Normal, normal O seu amor foi bye-bye Eu tô chorando Mas vou superar Você tá brincando com quem só quer te amar Você não tá valendo um real O seu amor foi bye-bye Ela é do tipo que eu gosto muito de conversar Mas não fica de papapá Bastei despendo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina, pet muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Não venha, safada, simpática Deixa eu ver com o rosto de quero Vai, a bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo A mãe, que esprendeu demais Jura filha E virou eu controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E a gente é o maior, o Kevin cria Vai, a bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Marominha vai Descendo, descendo Super DJ Ronaldo Esse sim toca de verdade O homem é bom Eu vou no Rio Pitch um agressivo Série 50 fluiu Devando levar Acho que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai mesmo a vibe do Kevin o 3 Eu tô passando de pra mexer Seja uma linda do PPG Pode começar a descer Vai mesmo a vibe do Kevin o 3 Eu tô passando de pra mexer Seja uma linda do PPG Pode começar a descer A veritosa vem jogando A alcestia fica aqui Fazer mim sensualizando Eu tô aquela sala aqui A veritosa vem jogando A alcestia fica aqui Fazer mim sensualizando Eu tô aquela sala aqui Falta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalão A gente não liga pro que o povo diz E ama também Triga também Chega e sempre volta Só dos casal no tempo Que bloqueio deixa eu seguir Aqui meu Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz E ama também Triga também Chega e sempre volta Só dos casal no tempo Que bloqueio deixa eu seguir Aqui meu Oi querida, tá difícil sem você Do meu lado eu não sei viver Eu jurei que sempre te amarei E apesar do ver eu te esperarei Eu nunca vou amar como eu amo você Como eu te preciso pra sobreviver Sei que eu não sou perfeito Volta por favor Eu juro eu vou te dar todo o meu amor Quando tu quiser me ame Eu te amo Eu que sou teu amor E você é o meu amor Quando tu quiser me ame Eu te amo Eu que sou teu amor E você é o meu amor Sinto falta dos teus beijos Eu estou morrendo Eu lembro de nós dois Fazendo amor Eu preciso dos teus beijos Sem você eu não aguento Por favor te peço Eu te amo 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 Eu nunca vou te esquecer Eu te amo 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 Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã, tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido Roto 8 Roto 8 A culpa não foi sua, a culpa foi de quem? Roto Ronaldo Se cadar um olhão, o russo fundamental, o melhor vale do Rio de Janeiro Tu já sabe correr, o confeção da treia é o verdadeiro puteiro Vamos lá DJ Sander Vamos pra ganho lá, que tá tudo bom Ficou de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Então vem qualquer, viu, crê Ai droga Ai droga Ai droga Vamos dar cintó Super DJ Ronaldo, esse sim toca de verdade Papai In my mind, in my head, this is where we all came from The dreams we have, love we share, this is why we're waiting for In my mind, in my head, this is where we all came from The dreams we have, love we share, this is why we're waiting for In my mind, in my head, this is where we all came from The dreams we have, love we share, this is why we're waiting for In my mind, in my head, this is where we all came from Brigava todo dia com a dona, pra curtir o rock doido toda semana O ruim é que era fofoca demais, e ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá, não toco minha favela por nenhuma Tchau, tchau, fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, e as peteca vem em mim Tchau, 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 fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, e as peteca vem em mim Os meninos evoluíram, tá de rola, rola, de quebra No Jardim Brasil, crescedona na favela Encosta lá pra ver no e todas elas vão estar lá E hoje eu vou pegar pra embasar Eu só ando com o baroqueiro, esse menino é de verdade Tchau, tchau, tchau pra falsidade Eu só ando com o baroqueiro, esse menino é de verdade Tchau, tchau pra falsidade Tchau, tchau pra falsidade Eu só ando com o baroqueiro, esse menino é de verdade Tchau, tchau pra falsidade Tchau, tchau pra falsidade Tchau, tchau pra falsidade Vou chutar o balde, a palavra amor é fraude Que eu não acredito mais, não me peça jamais Prefiro meu rolê, esquimarola e lazer Paredão, piscina e nasa, o pião vale Não quero romance, tô trancro de perrego Só quero dinheiro e muito progresso Solteiro novamente eu tô a zé Solteiro novamente eu tô zé Solteiro novamente eu tô zé Só quero beijar se sente perto pra ninguém Solteiro novamente eu tô zé Solteiro novamente eu tô zé Solteiro novamente eu tô zé Só quero beijar se sente perto pra ninguém Pra causar, pra viver, pra sair, pra zoar De amor, sem saber, não tô nessa Eu só quero ver o jogo só rolar Sem amar, sem perder, sem chorar Sem sofrer, pra viver sempre bem Só quero pegar, só quero beijar Sem amar ninguém, sem amar ninguém Solteiro novamente eu tô zen Solteiro novamente eu tô zen Solteiro novamente eu tô zen Só quero beijar se sente perto pra ninguém Solteiro novamente eu tô zen Solteiro novamente eu tô zen Solteiro, novamente, eu tô zen Só quero mexer sem merda pra ninguém DJ Marcos Muniz DJ Ronaldo Maresia De Castanhal para o Barra Essa mira é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já viveu até insônia Meu soncego acabou Nessa perda da invejosa Sonho de quem não tocou Quando ela desce e volta e remota Ela sente e não para, ela toca o terror Quando ela desce e volta e remota Ela sente e não para, ela toca o terror Quando eu desce e volta e remota Ela não para, toca o terror Quando eu desce e volta e remota Youtube.com barra Super DJ Ronaldo Ronaldo I'm the fucking hoes and popping pillies, man I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar Walkin' with me, call up on a boozy and show walkin' in the shot top When my homies pull up on your block, they make that thing go hot, 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 hot Switch my work and break it back, I'm starting saying recipes at Bosca Close that door, we blowin' smoke, she has me light a fire like a boss song At the front stage, probably leave my fucking soul in the club, hot Shit was legendary, do a TV, I know we know what I'm about to Skokin' on the table, lick a poem, don't give a damn Don't joke up and it's a groupie, she just tryna get it Saying I'm with the fam Now she actin' out of pocket, tryna grab up on my pants And they bitches in my trellis Said I ain't got a man And I'm a rockstar Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade e a gente fica Ela gosta dessa nostalgia Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina manda nada É desculpa declarada pra poder sentar pra mim Vai sentando outra vez É sentando outra vez Você é quem me viu, mas tá vontade da minha ex Você é quem me viu, mas não me explica a minha ex Vai sentando outra vez É sentando outra vez Youtube.com barra Super DJ Ronaldo A vida a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha tcheca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Pro Gabriel do Borel Que comeu a minha tcheca Pro Gabriel do Borel Botei, tirei Várias vestes de latim Ela pediu de quadro de novo Eu moro o garrago e eu você E nove meses depois ela me deu o recado Papai do ano Papai do ano Papai do ano Papai do ano D.A.S. me chamou Uma faixa muito louca E vai ter Megatron E daria a noite toda E vai ter paredão E daria a noite toda Minha mulher me deixou parar Vou parar lá na gaiola Minha mulher me deixou Vou parar lá na gaiola Se for da rua amor Não é disso que elas gostem Se for da porra toda Não é disso que elas gostem Hoje eu vou parar na gaiola Não tô te ouvindo, me acompanhe Lé, 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 lé Fleta, 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 fleta Fleta, 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 fleta Fleta, 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 fleta Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo Cai novinha da gaiola, basta de puto Explode o baculho Lárbara La Vinha São Deus Aquele dia te vi E tu ven الت me sentir Desde sono te quiero Lejos de mi Sei que não sabes de mim E não te posso mentir O que dizem que ela cai sobre mim E não te vou negar Vamos lá, DJ Sander Super DJ Ronaldo O fera do YouTube Família é aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído no chão E dá conselho pro outro se levantar Amigo, fecha contigo na hora da sua dor E não importa se é fraco ou sofredor Mas te procura quando quer desabafar Mas infelizmente a gente vive no mundo de aparência O importante é ter a consciência Que a família vem em primeiro lugar Mamãe não chora Por favor, pai, vê se não é cama Joguei bola no sol, mas sem jogar bola na lama Saí daqui, tudo pode melhorar Amanheceu Olhei pro lado, o que deu maior tristeza Mas com saudade, sinto das minhas princesas Avisa elas que o papai já vai voltar Tentando escrevendo Tentando escrevendo Ouvi o guarda, brincando ao ar Todos meus irmãos eu penso de verdade Já porque Jesus é o dono do lugar Pro recalcado é fogo pra trás a lado É fogo e pros cometa É fogo, é fogo na inveja Pro recalcado é fogo pra trás a lado É fogo e pros cometa É fogo, é fogo na inveja Pro recalcado é fogo e pros cometa É fogo e pros cometa É fogo e pros cometa É fogo na inveja Pro recalcado é fogo e pros cometa É fogo e pros cometa É fogo, é fogo na inveja Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que puta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Onde eu chego, não tem jeito A massa faga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu gosto mesmo, a figura no jeito O chingué é pra se gastar Eu gosto de loucita Ei, aqui é Super DJ Ronaldo Papai O homem é bom Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu pai na mesma hora Hoje é solo Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Meitiu Lembra a gente no começo Da minha língua Tanto toca no seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Meitiu Lembra a gente no começo Da minha língua Tanto toca no seu beijo Volta a ser como era amante Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era amante Que eu deixo Que eu deixo E aí Mike de Barca Arena Não me conhece Tome cuidado baby Você não sabe O perigo que você corre Não sabe O perigo que você corre Não sabe Vou manipular Eu vou te usar O meu brinquedo agora vai se tornar Vou te usar Vou te usar Vou te usar Santorini Você deixou e agora eu faço O meu trabalho Te manipulo Faça agora o que eu falo Marionete 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 Você deixou e agora eu faço O meu trabalho Te manipulo Faça agora o que eu falo Marionete 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 O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti É mais que desejo, é mais que paixão Curtindo essa canção Deu início a nossa relação Foi na sexta vez Do Macapaba Club Que eu te conheci Minha gata top Curtindo as melhores Aqui nas automotivas Com o comandante Felipe Vida bendita Sexta VIP do Macapaba É sucesso Vem curtir Na Zona Norte Com o trio VIP DJ Fábio DJ Jonathan E DJ Geleia